ai cara, como eu gosto desse colégio aqui, colégio melhor, colégio do mundo, tem bem pouquinho aluno tudo ai ó, top, deixa eu fazer meu lanche aqui, muito bom, ai meu, ai eu acho que vou sair daqui da lancheria, ah mano, vou sair daqui, já lanchei, ai essa escola aqui é demais, olha que isso velho, essa escola aqui é muito, também é escola de Hogwarts, Hogwarts é a melhor escola que tem, ah vamos aqui, nossa velho, eu devo estar atrasado pra aula, pera ai que eu vou subir aqui, oh, 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 mano, que horas são ai, tem horas ai? é 1h32, 1h32, ah tá, valeu, oh, falando nisso, tu vai naquela excursão lá do colégio aqui de Hogwarts, pra praia e é quando, é amanhã né? é amanhã, ah tá, não, só por eu saber, é quanto mesmo? era 30 reais né, o ônibus né? 30 reais e 5, 30 reais e 5 centavos, ou é 35 reais, acho que é 35 reais né, vamos pra aula, vamos pra aula, vem vamos pra aula, tu estuda aonde? tu estuda na sala do professor Richard? sim até então é lá na última é a última? uhum não, por exemplo ai ai, vamos lá então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu acho que é aqui que ano que tu tá? eu tô no sétimo eu tô no sétimo aqui, aula de química com o senhor Richard vamos galera aí, todo mundo prestando atenção na aula, sentem-se aí nas cadeiras e vamos prestar atenção na aula ai cara ei irmão, senta aqui do meu lado aqui, véi hoje a aula vai ser sobre química, façam aí um bolo, tá bom professor, tá bom vamos fazer um bolo, véi? é em dupla, tá bom pessoal, em dupla ai cara, vamos fazer então aqui, vai, eu pego a massa aqui deixa eu fazer aqui então, deixa eu pegar aqui vamos fazer aqui, aí o nosso bolo já tá quase pronto já, tô preparando a massa, tu faz aí os confeites tá, eu vou aqui fazendo aqui, deixa eu fazer aqui aí professor, nosso bolo tá pronto aqui, ó, esse brancão aqui, ó, gigante aqui, ó ó, tá bom então podem ficar conversando aí, que a aula vai acabar daqui uns minutos aí, tá bem vou pegar aqui o bolo pode comer um pedaço do bolo, eu também vou comer aqui, ó muito bom, véi, muito bom bolo de leite condensado é o melhor, né? ai ai, então trim, 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 ó ó, o sinal bateu, o sinal bateu, vamos lá então agora já dá pra ir pra casa já mas antes eu vou ali na 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 direção diretoria? se quiser vir junto comigo, pode vir tô indo ai ai, vamos na direção aqui direção aqui cadê a professora? eita, aqui, a professora não tá aqui e aqui é a biblioteca, véi não é aqui mas ah, vamos pra casa então é porque eu acho que não ah, não, peraí, olha só meu pai tá me ligando aqui, peraí alô, pai beleza? não, pai, é que eu tô aqui eu tô aqui no colégio que eu encontrei um amigo qual que é o teu nome mesmo? Ronald Play Ronald Play ô, pai, eu tô aqui com Ronald Play pode vir me buscar aqui, pai pode vir me buscar aqui aqui eu já soltei da aula aqui e pai, eu posso fazer uma inscrição pra eu poder ir pra pra praia com meus colegas? pode sim, pode sim ah, tá, tá bom então obrigado, pai pode vir me buscar tá qual que é o teu nome? é Ricardinho ah, tá e eu já tô indo porque minha mãe já tá me esperando ali beleza, falou depois nesse encontro aham tchau até amanhã até amanhã ai ai cara da hora meu primeiro amigo aqui nesse colégio ai ai eu tenho que ir lá agora vou ver aqui onde que é aqui ao esperar meu pai aqui, né vamos então sair desse colégio aqui que eu vou esperar meu pai vamos ver onde que é a saída desse colégio aqui porque nem eu marci onde que é a saída desse colégio aqui de tão grande que é ai ai vamos aqui então vamos descer essas escadarias mesmo aqui ó aqui ah tá tu não tinha ido embora? não era só pra te avisar ah tá não porque o colégio é muito grande né hum gigante como é o primeiro dia hum tchau mano tchau vou pegar aqui o carro aqui com meu pai aqui ainda bem que o colégio tá ali o portão tá ali vamos lá então vamos lá ai liberdade liberdade meu deus ai ai segundo dia de aula tô indo pro colégio já ali o muro do colégio já tô indo já eita que ele errou no display errou no display errou no display errou no display oi e ai mano e ai bate ai oi mano já trouxe dinheiro pra pro passeio aham não já paguei ah tá eu vou eu já paguei já também meu pai veio aqui ontem e pagou vamos entrar aqui então é hoje o passeio então nossa mano olha 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 esse colégio velho é muito gigante né parece um colégio esse passeio aham esse colégio é muito feio parece que é esse colégio de freira sabe aham mano olha só até aqui é bom porque não tem ninguém pra incomodar aham olha só tem meio pouquinho aluno né aham a gente quase não vê alunos aqui tá então olha aqui olha só uma coisa pra mim aham então a gente vai então agora sabe quando que a gente volta eu preciso falar pro meu pai quantos dias a gente vai ficar lá naquele passeio da praia não é uns dois dias dois dias aham então vou ligar pro meu pai aqui pera aí vou ligar pro meu pai aqui é só assim ó e esperar um pouco o pai olha só pai é dois dias o passeio tá ah tá aí se eu demorar mais um pouco eu vou te ligar beleza beleza então tchau beijo aí então eu já falei com meu pai já tá tudo tranquilo vamos lá então pro passeio mas o problema que nós vamos acampar então tem que tomar cuidado pra não se perder pois é aí mano agora sim hein tamo já indo lá pro nosso negócio agora sim aí nosso colega e vamos lá então aí cara aí sim agora que eu tô vendo nossos colegas aí sim já tamo dentro do ônibus aqui já vamos aqui então né tomara que a gente chegue logo né velho tomara que a gente chegue logo cara aí eu dormi dormi meu amor dormi ai cara tô com sono eu tô com muito sono velho eu tô viajando ai ai meu Deus do céu velho meu link tá quase a noite como tá com sono fazer o que né velho essa vida de estudante é difícil mas andou ali ai ai chegamos aí valeu motorista muito obrigado aí por tudo aí valeu mesmo aí eita motorista abre isso aqui motorista aí motorista valeu ai tô me batendo aqui os caras tão tudo que não saem oxe vamos deixar os caras saem então não eu ia clicar aqui mas tudo bem motorista tu fica aí eles querem ficar lá dentro então ai ai e ai mano beleza beleza cara tu é bonito hein meu mas tu é bonito hein cara então velho ai ai nossa olha aqui caraca agora eu vou dormir então ai ai podem ir fazer a sua cama que eu vou dormir aqui mesmo boa noite pra vocês ai ai já tô dormindo aqui ai ai acordei aqui e ai mano beleza acorda velho cadê todo mundo cadê o professor o professor cadê todo mundo eu não sei eu não sei ué cadê eles ué peraí aonde que a gente tá a gente não tava aqui aquela hora hein como assim velho velho a gente a gente por que só tá eu aqui cadê o johnson cadê o jared nossos amigos cadê aquele carinha bonitão que eu tava falando lá no ônibus ou o riquelme ué velho eles foram e nos deixaram nega eu eu acho que mas como meu acho que eles queriam fazer uma trollagem mas eles tão fazendo uma trollagem pra não ser tênis mano como assim velho ué e agora cara como é que a gente vai fazer como não vão voltar ai meu deus velho eu tô começando a ficar preocupado e meu sorte descarregou a bateria como é que eu vou ligar pro meu pai sério ai meu deus